MULHERES QUE VENCEM CONVIDAM VOCÊ PARA A VIGÍLIA DA BATALHA DE DÉBORA Então disse Débora a Baraque, Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Ministrando a palavra, a pastora Nelocí Baio. Venha participar e passar pelo corredor formado por 70 MULHERES FUNGIDAS DE DEUS No dia 30 de abril, às 23h, na sede estadual Avenida Júlio de Pastilhos, 492, em Porto Alegre. Esperamos por você!